...orçamento e, fundamentalmente, a questão dos cortes do funcionalismo público. E irá entrar, dentro de dias, ou de vários pedidos, agora relativamente à contribuição extraordinária de solidariedade, portanto, o alargamento de aceres. Portanto, são duas questões, por enquanto, o Tribunal só tem lá do funcionalismo público. Relativamente a essa do funcionalismo público, levanta-se um problema aqui. O Tribunal Constitucional vai decidir antes do fim da Troika ou vai decidir só depois. Para muita gente, agradaria que o Tribunal Constitucional só decidisse depois. Isto é, foi por isso que o Presidente da República não suscitou a fiscalização nem preventiva nem sucessiva e, portanto, claramente há um sinal do Presidente da República que não quer colocar a questão, não quer que o Tribunal Constitucional ou não quis que o Tribunal Constitucional se pronunciasse. Mas como, para além do Presidente da República, outras entidades podem colocar a questão, a questão foi colocada ao Tribunal Constitucional. E, a meu ver, o Tribunal Constitucional, até tendo em conta a experiência dos últimos anos, é óbvio que deve decidir e deve decidir o mais rápido possível e, com toda a probabilidade, penso eu, que irá decidir antes, independentemente das consequências, antes do fim do programa de ajustamento. Como é que o Tribunal Constitucional irá decidir? É óbvio que as pessoas não podem fazer previsões e, de certa forma, não fica bem fazer previsões. Mas, tendo em conta aquilo que o Tribunal Constitucional disse nos últimos acórdãos sobre esta matéria, para mim seria uma surpresa e, não diria uma desilusão, mas, de certa forma, até uma estupefação, se o Tribunal Constitucional não se pronunciasse pela inconstitucionalidade. Por uma razão muito simples. Agora, aqui é um pouco maçudo estar a fazer a história disto, mas não sei se estão recordados. Primeiro, tinha havido os cortes de... Houve cortes dos salários, do funcionalismo público, depois houve o corte dos dois subsídios. E, quando houve o corte dos dois subsídios, o Tribunal Constitucional disse que é inconstitucional, mas, uma vez que isto já está a meio do ano, e para não provocar uma confusão enorme, isto vale para o futuro, mas este ano fica assim. As pessoas ficam sem os dois subsídios, foi inconstitucional, e se deu, na altura, a origem a muitas críticas ao próprio Tribunal Constitucional, porque se há inconstitucional, dizia-se, devia ser para valer logo, mas o Tribunal Constitucional, para não ser acusado de ser um fomentador das dificuldades do país, disse que é inconstitucional, mas este ano fica assim, para o futuro não pode ser. O que é que o Governo fez? No ano seguinte, manteve tudo, mas, em vez de ser o corte dos subsídios, foi o corte de um subsídio. E o Tribunal Constitucional, em 2013, então, veio dizer, não, o corte de subsídio é inconstitucional por violação do princípio da igualdade. A razão foi violação do princípio da igualdade. Isto é, não há razão para que os funcionários públicos, para além daquilo que já tiveram, tenham este corte suplementar. Depois poderemos ver porque é que este das razões dos funcionalismos públicos joga aquela outra questão do neoliberalismo, que falava há pouco, depois iríamos falar mais sobre isso. Mas, portanto, na opinião do Tribunal Constitucional, esta sobrecarga de um subsídio sobre os cortes que já tinha havido, sobre os aumentos de impostos, seria inconstitucional por violação da igualdade. Acontece que, nos cortes atuais, estes que o Tribunal Constitucional tem para apreciar, para muitos funcionários públicos, estes cortes correspondem, em termos quantitativos, a mais que o subsídio. Isto é, quando o Governo cortou um subsídio, em 2013, o Tribunal Constitucional disse que é inconstitucional. Para muitos funcionários públicos, sobretudo aqueles que vencem entre 2.000 e 2.500 euros, não são ricos, obviamente, para estas pessoas o corte atual que está a ser proposto é superior a um subsídio. E, portanto, não fará sentido nenhum que o Tribunal Constitucional tenha dito cortar um subsídio a inconstitucional porque viola a igualdade, e agora estes cortes feitos nos vencimentos não seriam inconstitucionais. E, portanto, a meu ver, aqui o Tribunal Constitucional só pode ter a posição de considerar inconstitucional. Consequências é que isto tem? As consequências que tem, por um lado, são aquelas que são conhecidas, que o Primeiro-Ministro já disse, que vai arranjar outras soluções piores, etc. As soluções são sempre piores. Mas é esperável que aquilo que acontecerá será aquela bateria toda de críticas ao Tribunal Constitucional, agora que isto estava a correr tão bem, vem o Tribunal Constitucional perturbar isto tudo. Portanto, isso é inevitável. Em relação, concretamente, à questão que colocou, se é isso, não vai levar outra vez a uma proposta no sentido de que vamos rever a Constituição para permitir que isto possa ser feito. O problema é que podem fazer todas as revisões da Constituição que quiserem e nunca conseguiriam alterar este fundamento sobre o qual o Tribunal Constitucional diz que é inconstitucional. O Tribunal Constitucional diz que é inconstitucional porque isto viola a igualdade. A igualdade entre os cidadãos. Há um princípio da Constituição que diz que todos somos iguais perante a lei, todos temos a mesma dignidade. E o Tribunal Constitucional considera que sobrecarregar os funcionários públicos desta forma, para além daquilo que é feito sobre todos os cidadãos, é discriminatório, viola o princípio da igualdade. Como é que a Constituição poderia ser alterada? Retirar o princípio da igualdade da Constituição é inconcebível. Aliás, ninguém propõe isso. É por isso que aqueles mais lúcidos, dos neoliberais, digamos assim, já perceberam que é errado concentrar o fogo sobre a Constituição. Porque, de facto, não têm nada para alterar a Constituição. A Constituição consagra aqueles princípios de justiça que são inerentes a qualquer Constituição do Estado de Direito. O princípio da igualdade. Alguém pode contestar que as pessoas são todas iguais, que há o princípio da igualdade e é por isso que o fogo se concentra sobre o Tribunal Constitucional e sobre aquela exigência de cumprimento do Programa Orçamental, do Tratado Orçamental, durante os próximos 20 anos. É por aí que se vão as consequências. É por aí. Não será tanto na pressão para alterar a Constituição, porque isso não é possível. A pressão vai ser uma pressão política sobre o Tribunal Constitucional, é o Tribunal Constitucional que está a impedir, etc. Isto tudo estava a correr bem, através da vigência do Tribunal Constitucional, em termos de consequências, digamos assim. É... É...